Deus está revertendo essa situação ao teu favor, é por isso que você está tendo a sensação de que não vai suportar O Senhor te diz assim, a minha mão está movendo e toda grande mudança dói, todo processo de evolução traz desgaste Mas isso é para que as coisas fiquem ao teu favor, diz o Senhor, e você pensa que não vai suportar O Senhor te diz assim, suporta esse processo porque haverá mudança, suporta esse processo porque vou eu reverter ao teu favor Porque tem horas que tu quer abandonar o processo, tem horas que tu quer desistir do processo porque tu acha que não está valendo a pena Mas o Senhor te diz assim, eu não te mantive de pé até aqui para você abandonar o processo Eu te mantive de pé para você sair desse processo honrado Então descansa, aquieta, fica na posição porque haverá mudança nesse negócio É resposta de Deus para a tua vida neste dia, estou eu revertendo, diz o Senhor Muito em breve você vai ver mudanças acontecer dentro desta situação Deus te abençoe